O arido com o meu pai é de favor, mas finalmente o ganho nos vai parar A noite inteira, também sou da ilha Muito obrigado Santa Cruz! Muito embora, muitas vezes, esteja sempre além É desse amor que sinto falta, pois este vão fácil me matar Parte do tempo que eu te pedi, é o momento de voltar-nos para mim E nos meus braços poder te dizer, meu amor eu te venho sem fim Todas as razões do meu viver, és tudo para mim Te amo, te amo mais, agora te amo Te amo, te quero muito mais, agora te amo Te amo, te amo, te amo mais Santa Cruz é o pior, por assim que estou a amar Bata-se a palminha aqui para nós com o palco Toda a gente, Santa Cruz Faça-se o barulho Leonardo do Bancho Diana do Bancho Johnny da Bateria Sua da Especla Olá, meus lindas! Vocês, tuos, parcelhos do house! Eu estou a chegarão pelas! Se a pessoa esquentou, prórgocle-se o meu viver É esse amor, que me wired comigo Seja o l��ão, quero estar contigo Écanso a mulher, para me encher logo Quero morrer a mão do teu corpo E aos teus braços poder-te vencer Meu amor, te amo, sem fim Tu és a razão do meu viver És tudo para mim Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te quero muito mais Eu te amo O teu dor foi longe demais E agora eu te chamo Eu te amo, eu te amo mais Amor, eu te amo Quero ouvir vocês lá Eu te amo, eu te amo mais Amor, eu te amo Eu te amo, eu te quero muito mais Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo O que nos falta é coragem Para dizer a verdade e empregar a mulher Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu só quero dizer-te que a vida te amo e não te esqueci No nosso caso é marcado, nosso amor em geral, sou louco por ti Desde que eu volto a televisão de ter a mais forte esta dor do meu peito Eu quero estar ao teu lado e ouvir-te dizer que te amo de qualquer jeito Vamos, Santa Cruz! Música expressiva! Vai! Vai! Muito obrigado!